Neste ano a União Agrocomercial celebra 10 anos de portas abertas. Rodinei Hockenbach e Anderson Heinrich começaram esse projeto, que hoje frutifica e transfere tanto conhecimento, Ney. Prova disso são as pessoas que estão ali no fundo, atentas, ouvindo tudo o que está sendo falado. É tecnologia, é transferência de conhecimento, é isso que a União quer, tudo bem? Boa tarde, Andrei, tudo bem? Pessoal da Rádio 104.9, Com certeza, Andrei, olha, num tempo desses, um sol e um calorão aí de 40 graus quase, os produtores aí, junto conosco, prestigiando esse belo evento, que é feito com muito carinho, com muita atenção, muita dedicação pela nossa equipe técnica e todos os nossos colaboradores, o pessoal das empresas, que são parceiras nossas. Então, senhor, é de agradecer e é de parabenizar eles também por estarem aí. Agora há pouco eu vi um senhor chegando aí de muleta, que o rapaz ajudou, ele vinha até ali, a vontade de querer ver o que tem nesse campo, querer aprender cada vez mais. Isso nos deixa muito orgulhoso pela confiança que tem no nosso trabalho. Relacionamento. Vocês trazem as marcas destaque hoje a nível de mundo. Os grandes detentores de tecnologia estão aqui. pesquisador como o Lucas Navarino, um cara que é respeitadíssimo, né? Isso traz autoridade. A União Agrocomercial hoje tem essa autoridade, esse protagonismo. Com certeza, é a preocupação, né? E nós trazer o melhor que tem hoje no agro, né? Com empresas consolidadas, a Singenta, a Corteva, né? São empresas mundiais aí, uma das maiores do agro. Sementes Ros, né? O pessoal da Cropfield, nossos parceiros, máximos fertilizantes e todas as partes de semente, as obtentoras de semente, para trazer o que há de melhor hoje no agro. O que há de melhor hoje está aqui. Está exposto para o pessoal poder tirar dúvidas, aprender, olhar, entendendo? Não é só ouvir o que o professor Lucas Navarino está falando, né? Mas ele pode mostrar também o que está acontecendo na realidade do campo, na prática, né? Está aí os pés de soja plantados. Com certeza. Essa lavoura foi implantada no ano passado, né? No ano passado. É tudo o que acontece na prática. No dia a dia, não é uma lavoura irrigada, você pode ver, né? Se bem que esse ano não faltou chuva até o momento. Estamos tendo agora um estresse hídrico um pouco, uns 15 dias aí, 20 dias não chove. Mas aguardando que Deus seja bom conosco, né? Que traga uma chuva aí durante o final de semana ou terça-feira que está marcando, né? O quanto antes, uma chuva para a cultura continuar desenvolvendo e poder dar todo o potencial que ela tem. Parabéns, Ney. A gente agradece e está aí os produtores, né? Atentos, recebendo a informação que eles tanto precisam. Eu que agradeço a parceria, você está aí conosco aí, nesse belo dia hoje. Vamos aproveitar. Com as imagens do Cristiano Lopes para a Rádio Cidade e Jornal do Alto Jacu e o repórter Andrei Graff. Show, mano. Não é fácil aí, homem, tá? Basta o sol aí. Não, calorão aí. Lopes, enfim. Não, calorão aí. Não, calorão aí. Obrigado.